Salve, salve rapaziada, como é que cês tão? Cês tão bem? Espero que sim. E bom, hoje nós vamos começar uma série nova aí nessa parada, certo? Vou tomar um cafezinho gelado aqui também. Então, nessa série aqui, ao invés de a gente tentar pegar o Top Speed, a gente vai tentar fazer drift com tudo, tá ligado? Com o carro da vez. E o carro da vez de hoje é o carro do Brian, o Eclipse. Quase que eu falei Skyline, mas o Eclipse dele. E é isso, né? Vamos comprar ele aqui já. Tá aí, ó, Mitsubishi Eclipse, classe C, 543 de overall, 210 cavalinhos, tração... Olha, ele é 4x4 esse carro. É Snuffin. Ah, já vou botar a pintura dele já. Nossa, tem umas paradas da hora aqui, hein? Gostei, 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 mas cadê o... Pera, bom. Nós temos... Pô, vou com esse aqui de cima, né? Não sei porquê, mas foi mais abaixado, mais abaixado que o outro, então vamos nesse, pô. Eu vou tentar fazer drift duas vezes. Duas vezes não, né? Primeiro com o carro original e depois com o carro modificado. Tá ok. Já vou mexer na aparência já, né? Porque ninguém é de ferro, pô. Nossa, isso aqui é por aqueles carros de arrancada, né? Bom, velho. Muito bom, muito bom. Porque eu não vou tentar fazer tão fiel com o que eu tava fazendo, não. Isso aqui te dá bomba, é que isso feio que dói, velho. Nesse carro aqui, né? Agora. Pelo amor. Vou deixar com a parte levantada ali. Só falta um splitterzinho. Humilde. Vou ser bem honesto pra vocês que eu não sabia que splitter mexia na... Parte de trás. Eu não vou mexer agora, porque dá mais tração, né? E a gente não quer tanta tração atrás. Então vou deixar um pouco... Assim. Escolher uma rodinha. Vê se a rodinha ficou bacana. Eu vou na de três peças, eu gosto de roda de três peças. Ah, não. Pô, eu quero fazer uma reclamação com os caras que faz roda aqui nesse jogo, velho. Faz pintura. Pô, deixa um pouco desbloqueado, pô. Apesar que eu não sei se dá pro cara plagiar, né? Tipo, eu baixo o teu, faço umas modificações, eu faço o piloto e falo que é meu. Mas, porra. Tipo, às vezes eu só quero pintar a roda, velho. Não dá, velho. Vai tirar toda a pintura, tá ligado? Vamos ver qual que é desse caricho. Pelo menos aqui a gente já começa onde? Na areia, né? Não joga de lado. Joga, joga de lado. Vou dar uma brincada aqui na terrinha com ele, pô. Catálogo de peças? Ah, mas, pô, esse carro é muito bonito, velho. Na moral mesmo? Deixar ele monstro, eu vou usar ele pra terminar a minha campanha, pô. Tem nem como não usar, pô. Eu prometi que eu vou refazer a do Brian, né? Que puta merda. Do Brian, esse cara ficou da hora, mas... Tem umas paradas que me dão tique, pô. Vamos ver de dentro dele. Não dá pra virar muito, né, eu acho. Dá pra virar um pouco. Ah, interiorzinho simples, né? Do carro japonês dos anos 90. Ah, meu amigo, que carro maravilhoso. E a pintura do cara, o cara mandou muito bem, pô. Ó. Tenta fazer uma curvinha aqui, na moral. Vamos ver. Não vai, pô. Chegaram na rotatória aqui. Ei, fala dele, pô. Opa, lagou, lagou. Puta merda, tem que ter uma caminhonete. Ele para ainda, pô. Vamos trocar seguro não, filho. Só vou passar aqui pra tirar o checkpoint. Aí, tirou o checkpoint. Agora é hora de ver se a gente consegue... O que que... Parece que não tem torque, pô. É um carro 4x4. Não, não tem nem como, pô. Calma aí, eu vou tentar pegar o embalo na reta e vou vir jogando de lado. Tipo assim, tá ligado? Boa. Um golfe, né? Por que não? Tem como cantar pneu nesse jogo, não? 4x4 também, não tem nem como. Não vai, velho, tem como, ele é muito fraco. 4x4 ainda fica pôs... Personalizado nada, filho. Bora lá. Mexer no pouco que a gente sabe aqui de conversão. Primeiro a gente tem que deixar ele tração... Traseira. Isso é fato. Motor. Ele deve ter um motor 4 cilindros. Dá pra gente botar um 6.2 V8 e um Turbo Rally. Ah, vamos botar um V8 aqui, né? É isso. Poucas. Turbo Duplo... Turbo Duplo. Não faço ideia do que é bom pra Drift. Mas Turbo Duplo deve servir. Bora dar ali mais potência pro menino. Provavelmente vai... Porra, vai ficar grotesco de potência, né? Com esses upgrades aqui. Mas pelo menos vai dar pra fazer um Drift, pô. Turbo Esportivo. Tá. Às vezes é por causa da tração, né? É incrível como os bagulho diminuem. Diminui. É incrível como os bagulhos diminuem, velho. Diminui, pô. O bagulho simplesmente diminui, pô. A potência do carro. Não potência, né? A performance dele. Modes amortecedores. Esportivo de corrida. Para D. Para Drift. Imagino eu. Bom, pelo menos dá pra regular qualquer coisa. Essas barras estabilizadoras aqui, né? Vamos botar uma gala de protection. Redução de peso. E acho que é isso, né? Acabou. Ah, não. Tem... Transmissão. Corrida, 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 corrida. Transmissão de Drift. Vamos botar a de Drift. Transmissão de corrida. Linha de transmissão. Diferencial de Drift. Que deve ser o diferencial travado, né? Agora sim. Se esse carro não deslizar agora, não desliza nunca mais, pô. Mais de mil cavalos no V8. Tá maluco? Inviável, pô. Precisa fazer mais alguma coisa? Eu não vou fazer nada. Mas... Se eu achar que tá ruim, eu faço uma... Tunagem personalizada. Tem uma... Uma ruazinha aqui que é perto do... Tem umas curvas ali pra esquerda, ali, ó. Dá pra dar uma brincada. Ei. Uh, moleque. Uh, moleque. Ih, moleque. Uh, moleque. Tá maluco. Agora só eu tenho que aprender a fazer Drift nesse carro. Controlar o carro direito. Parar de comer, mata. Vamos ver. Terceira. Ai, eu venho muito pro outro lado, pô. É, eu não tinha como desviar esse. Pelo menos eu não ia conseguir, desviou. Mas, ó. No jogo, eles tinham que deixar essas paradas aí, esses guardrails aí, ó. Indestrutível, pô. Pelo menos quando você fosse bater neles... Ia ficar mais legal pro Drift. Foi quase, hein. Eu acho que se tivesse aquele kit de fazer o carro virar mais, tá ligado? Não sei como é que chama esse kit, mas aí eu ia conseguir recuperar. Ia conseguir colocar mais ângulo na curva. Ó, tem uma fechada ali na frente. Fechada naquelas, né? Tipo, ao invés de quebrar, ia dar um tapinha, tá ligado? Ia ser maravilhoso. Nossa, esse setor de Drift. Parada cagada. Ai, caramba, quase que eu rodo o menino ali, pô. Joga de lado, joga de lado. 143 mil, pô. Tá bom. Tá bacana. Provavelmente... Ah, não. Foi 3 mil. Ui, caramba. Passei um pouco. Deixa eu sair dessa área roxa aqui, que eu não quero encontrar. O que ele tá fazendo de dentro? Não quero encontrar o carro por acidente, pô. Eu vi que é só chegar perto e você já encontra o carro. Escondido. É muito bacana isso, velho. Nossa, não dá pra ter noção nenhuma aqui, velho. Eu acho que ele tem uma pista mais da hora, pô. Tem que encontrar uma área da hora. Eu acho que eu sei uma área da hora. Nossa, o controle de tração tá online ainda, velho. Ah, eu tô trollando, né? Bom, rapaziada. Chegamos aqui na montanha. Como vocês podem ver, o carro tá um pouco sujo, porque... Fui tentar subir ele, né? Subir a montanha pulando, mas, pô, o carro não deu, não deu. Então vamos subir... Fazendo aquele bom e velho drift, né, pô? Pô, foi bonito, essa primeira coisa foi bonita, hein? Vamos ver se dá pra... Ah, não dá, né? Não dá pra manter o nível. Tem um radar de velocidade aqui. Que maravilhoso, né? Meu amigo, agora eu tô... Rodando o talo, pô. Nossa, na hora que ia chegar numa curva boa. Acho que dá, acho que dá, acho que dá. Ia cair pra fora da rua ali, não tem como. Opa! Para de drift. Tentar arrumar do jeito que dá, né, velho? Na moral, não tem como. É o... Curta uma graminha, pô, não tem como. Tem que desabilitar essas notificações, velho. A bógrina aparece do nada, sem motivo. Ó, ó, ó. Pelo menos não perdeu os pontos ali, nem o bônus. Então, imagina se o bagulho ali é indestrutível, pô. Vou dar um tapinha ali com a traseira do carro. Ia ser mó insano, pô. Pode dizer que não. Falar que não é afibista, pô. Mas eu acho que tinha que ter uma curva aqui que, tipo... Que é um puta morro pra baixo, tá ligado? Não que nem é aqui. Tipo, morro mesmo, tá ligado? Reto. 90 graus. A boa pista é vala. Esse dá, olha, esse dá, olha. Nossa, aqui eu me perdi todo, velho. Acontece, acontece. Bom que essa... Esse trajeto aqui é grande pra fazer drifting. Então, dá pra fazer merda a roda. Até que deu pra corrigir, né, mas ficou feio, né? Agora eu dei um toquinho no freio, não precisava, pô. Na moral. Pior que eu tô fazendo tudo de terceira, pô. Tem aquele rolê, né, da... Nossa, aqui foi demais. Da marcha, não? Bom, não sei. Tipo, por exemplo, se for uma curva mais fechadinha, às vezes é melhor botar... Uma marcha menor. Ou não faz sentido, será? Tipo, essa aqui é a terceirinha cabe, pô, tranquilamente. Terceirinha cabe. Mas tipo essa aqui, ó, agora, ó. Mais longa, né? Virou. Aí, deu merda. Puta merda, esse é o problema, velho. Não consigo recuperar o carro. Tipo, eu entendo... Faço uma merda, eu não consigo... Recuperar, pô. Ah, essa aqui deu, 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 deu pra lá, salvada nessa curvona aí. Mas imagina aquela curva ali com... Morrão aqui, ó. Tipo, se tivesse um morro aqui, já era, pô. E é de valo, carrinho. Setor de benefício também, pô. Porque eu vou jogar na quarta, vamos ver. Falhou só porque eu passei fora da bandeira no último bagulho, pô. É, urso, né, velho? Vamos finalizar aqui subindo essa última curvinha. Joga de lado, joga de lado. Outro lado. Ah, eu joguei demais. Comi muita parte de dentro da curva, velho. De novo. Nossa senhora, que bagulho feio, velho. Meu Deus. Impossível, velho. Não vou nem falar do volante de dentro. Meia voltinha. Ó, o melhor volante do Forza, pô. Eu não gosto de dar hate nos jogos, né? Não vou nem falar nada. Mas como que os caras fazem no jogo... Tipo, é uma mecânica... Que os caras... Então, vou fazer DC nessa aqui. É uma mecânica que os caras podem fazer, tipo, sei lá. Agora e usem todos, tá ligado? Daqui pra frente. Vai ficar nessa meia voltinha, hein? É urso. É urso. Nossa, é urso demais. Vai dar falha hoje, velho. Vamos tentar entrar direitinho nessa. Já pra um lado. Não, isso aqui não vai fazer direito. Pelo amor de Deus. Bora. Começou erradíssimo. Uma correção de velocidade. Ó, tá vendo? Sai levando tudo. Se fosse um... Se fosse indestrutível, isso aí ficaria bonito, pelo menos. Uuuh, aí foi bonito essa última, hein? E bom, rapaziada. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Certo. Pretendo trazer mais conteúdo de drift aí para os senhores. Porque eu quero aprender a fazer drift nos joguinhos. Quem sabe adquirir um volante. Fazer um drift no volante. Da Logitech G20. Ei. Tá maluco aí. Tá gigante. Mas é isso. Gostou do vídeo aí? Curta, se inscreve. Deixa um comentário aí para o próximo carro. E é nóis. Tamo junto. E é nóis. E é nóis. Tchau.